O dela, é daquele mais peludinho ou mais lisinho? Liso de tudo! É? Não tenho peso, liso de tudo. É lisinho? Você não dá, né? Ela fez laser. Ah! Que porra, velho! Estamos aqui com a Fernanda, com o Valdemir. Muitos aplausos pra eles, por favor. Muito bem. Fernanda, quanto tempo você tá com o Valdemir falando no microfone? Na segunda temporada, um ano e meio. Segunda temporada, um ano e meio? Ah, vocês estão produzindo uma série, então. Exatamente. Muito bem. Na primeira temporada, quanto tempo? Foram dois anos e alguma coisa. Aí teve um intervalo e agora um ano e meio. Era pra ser 21 anos. Intervalente de 20 anos. 20 anos? Tempinho, hein? É, aquele filme que demora, o pessoal fica esperando a continuação, né? E, Valdemir, como que você conheceu a Fernanda? Ih, esqueceu. 20 anos fez mal, hein? Como que o nome do aplicativo não existe mais? Oi, Kut. Não. Fala mais perto do microfone. Não, não, não. Qual que é o aplicativo? Ah, ela fez um barulhinho aqui, ó. Cucou. Ah, ah, né? Alguém lembra? Ah, ah. Alguém lembra? ICQ. 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 Caramba, esse tempo do ICQ, mano. Não é nem MSN, é ICQ, rapaz. Não tinha o celular ainda. Não tinha? Mas que é ICQ. Aí você achou ela no ICQ? No ICQ. E aí o que você falou pra ela? Insecamos. Insecamos? Aí ele te chamou pra sair? É, na época eu não morava na mesma cidade, a gente ficou conversando ainda uns seis meses, até eu ir pra cidade que ele morava, e aí a gente, do primeiro dia que a gente saiu, não largamos mais até... Até acabar a primeira temporada. Exatamente. Então a gente vai começar aqui, com a Fernanda e o Valdemir, tá bom? Os dois olhando pra frente, aí só vira quando eu pedir, tá bom? Vamos lá. Girando a tela, primeiro vai ser o Valdemir que a gente vai conversar. Valdemir, você vai ver o que tá escrito e não fala alto, tá? Só lê em pensamento, tá bom? Pode soltar. Deu? Sim. Ok. Valdemir, quando você conheceu a Fernanda e conheceu ela, ela já te deu de primeira vez? E ainda exigiu uns negocinhos a mais. Exigiu. Trem aqui tem que ser pegado, senão você nem tem. Ela falou assim, eu te dou, mas com uma condição, foi isso? É, exatamente, uns negocinhos a mais. Aí você fez esse negocinho a mais? Na hora. Quem não faz? Você tá doido. Na hora. Você tá doido, quem não faz? E aí ela deu. 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 Você acha que ela deu fácil assim? Nossa senhora. Muito bem, aplausos pro Valdemir, muito bem. Olha pra frente agora, tá? Pode girar. Falando pelas costas, gira mais um. Pra ela. Fernanda, leitura em pensamento, tá bom? E eu te pergunto aqui. Vamos lá, pode soltar. Valdemir, só ouve, hein? Fernanda. Oi. Fala uma coisa pra mim. Vocês estão, a segunda temporada, um ano e meio, mais ou menos, né? Teve esse intervalo aí, né? Aham. Esse intervalo, você se tornou usuária? Eu, sim. Ah. Mas eu tenho certeza que ele não. Ele não usou? Não, não, certeza. Não sei o que é, mas é. E vem cá, Fernanda, você ficou viciada? Muito, é muito bom, né? É muito bom? Opa, quando é bom é viciante. Ah, exatamente. Ficou um pouco dependente desse vício? Ah, é complicado porque nem sempre é tão bom. Nem sempre, né? É. Às vezes tem alguma surpresa, então tem hora que você vai tão empolgada e depois não é legal. E quando você voltou com ele, deu vontade de usar de novo? Não. Não? Não. O que o amor faz, né? Segunda temporada tá boa, então. Tá boa. Tá bom. Pode ter uma terceira? Não, vai ficar na segunda. A segunda vai ser prolongada. Claro. Muito bem. Aplausos pra Fernanda aqui, muito bom. Olha pra frente. Falando pelas costas, pode soltar pra ele, Valdemir? Vamos lá. Valdemir? Complicado, essa pergunta é complicada. É simples, é uma coisa que casal normalmente faz. Sim, claro, claro. Ela prefere, quando vocês fazem isso aí, ela prefere abrir no sofá ou na cama? Rapaz, no sofá. Ela prefere no sofá? Você tá uma doida no sofá. Ela costuma abrir muito? Nossa senhora. E é bonito, né? É bonito. É bonito. Eu não sei nem comer, mas que é bonito, é bonito. E aí você usa, né? Ah, você tá doido, tá da hora. Ô, Valdemir, quando ela abre, fica grande? Nossa. Fica. Tá melhor que assim, né? Todo mundo sabe. Você tá na risada, mas você sabe. Outra coisa, outra curiosidade. O dela é daquele mais peludinho ou mais lisinho? Liso de tudo. É? Não tem um peso, liso de tudo. É lisinho? Você não dá, né? Ela fez laser. Ah! Ah! Não sei se tá confundindo as coisas, né? Mas... Tudo bem. Vamos expor aqui o que precisa ser exposto. Fez laser. Ah, tá bonito, tremo. Eu queria entender, porque... Eu não sabia que dá pra fazer laser nisso aí, não. Faz, faz. Já faz, né? Faz. Falando pelas costas, pode girar. O Valdemir olha pra frente, tá? Tá. Falando pelas costas pra ela, Fernanda. E aí? Sei não, hein? Sei não. Ali deu probleminha técnico ali, mas tá bom. Ai, ai. Fernanda. Falando de laser, né? Né? Agora eu vou falar de outra coisa. Capricha aí, que agora eu quero saber. Fernanda. Ele faz isso no banheiro? Faz no banheiro. Faz no banheiro. E demora. E demora. Nossa. Ele bate muito no banheiro, então? Muito. Ele entra, pode contar aí mais de hora no banheiro. Nossa. Caraca, velho. Essa pergunta é difícil. E vem cá. Quando ele bate no banheiro, dá pra ouvir lá de fora? Da sala, não. Se eu estiver no quarto, sim. Ah, no quarto dá pra ouvir. E aí tem um detalhe. É. O celular, né? É... O celular. Tem que levar o celular pro banheiro. Ah, ele leva o celular. Tem que levar o celular pro banheiro. Inclusive, eu acho que isso é uma mania de vários homens. Ah. Você acha que melhora o desenvolvimento ali do que ele tá fazendo? É um estímulo, né? Ou seja, quando ele vai lá... Porque há muito tempo, vai ficar fazendo... É, ele leva o celular, vai fazer, fica batendo e o celular ajuda. Sim. Muito bem. Outras pessoas, além de você, já ouviram ele batendo no banheiro? Eu não sei, porque se ouviram, foram bem discretos. Hum. Porque pode ser alto, né? Silencioso. É. É o quê? É silencioso? Silencioso, é silencioso. Você se acha uma pessoa discreta? Sim. Não é não. Não é não. Como não? Como não? Claro que não. O que a gente tá fazendo aqui? Muito bem. Falando pelas costas, olha pra frente agora. Falando pelas costas, é pra ele... Valdemir, pode ler. Ler. Ô, Valdemir. Você já viu ela nesse estado, né? Nossa, várias vezes. Chega a pingar? Derrama. Derrama. É tanto assim? Você tá doido. Ela tem que ficar secando? Ou você seca pra ela? Já deu uma secadinha, mas é complicado. A pauta de derrama, viu? Você tá doido? E é visível? Visível. É visível. Outras pessoas já viram ela pingar? Ah, já, já, já. Já, já. Aplausos pro Valdemir. Falando pelas costas, olha pra frente. Pode girar. Fernanda. Solta mais um. Identificou quem é? É engraçado, quando não é a vez da gente, é engraçado. Agora a gente vai falar de uma coisa que eu conheço bem. Ah! Nossa Senhora. Ou seja, você gosta do que você tá vendo? Claro. E vem cá, você acha que o dele é grande assim? Ali? Com certeza. É? Claro. Você acha que... E além de tudo mentirosa, mas tá bom. Achando que é ele. Bom, comparando ele ali da foto com o seu marido, quem tem isso maior? Ela tá ainda verificando. É que assim, eu não gosto de fazer propaganda do que é meu. Não gosto. Não faço. Isso é que ela quer falar uma verdade, né? Não, não posso fazer propaganda do que é meu. Mas não me ganha. Então eu acho que... Ali? Ali é maior. É maior. Tem mais... Tem mais... É... É... Deixa no chão, então. É, acho que sim, sim, sim. Mas olha... Nossa, não, mas você pode ficar... É interessante, não, é interessante. E uma nota ali de 0 a 10, você daria quanto? 10. 10? Inclusive, foi essa semana que teve um... Será que é uma nota menor que essa aí? Um prêmio, um reconhecimento. Não, com certeza. Muito bem. Com certeza. Muito bem, soubemos aqui da Fernanda. Aplausos pra ela. Pode virar. Falando pelas costas, Valdemir, pode soltar? Pra ele, mais um. Rapaz... Bonita, hein? Bonita, né? Sim, sim, sim. E vem cá. Quando passa na rua, você olha? Olha. Você tá doido? Não tem como. Olha mesmo. Vira o pescoço? Vira. Vira o pescoço? Vira, vira. Ela olhou. Ela olhou. Olhou. Olhou? Olhou. 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 Vamos chamar o VAR. Vira o pescoço? Vira. Vira o pescoço? Vira, vira. Não olhei. Moça... Não, tô quieto. Vamos fazer uma pergunta aqui. Não sei se ela olhou mesmo ou não, mas... Ela olhou, ela olhou, né? Mas tá valendo, vai. Você tem uma dessa em casa? Tem. Tem. Você tá tentando melhorar. O que você vai fazer hoje à noite? Ah, duvido, viu? Tem mesmo? Mostra aí a chave. Ah, tá aqui, ó. Nossa, ainda bem que eu vi que é a chave do controle do portão lá, hein? Ó. Ford K. Aplausos para o Bambi. Obrigado. Pode virar. Falando pelas costas, agora para a Fernanda. Agora eu quero saber uma verdade, Fernanda. Pai, essa é a minha amiga que me queima toda hora. Toda hora ela ri, ela fala assim. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai ter coisa aí. Fernanda, a gente sabe que os homens, nossos homens, nesse estado, nesse momento, pode acontecer. No caso do Valdemir, acontece muito de ele ficar mole? Não sempre. Mas ano passado a gente passou por uma situação bem delicada. E aí ele ficava só mole? Pois é. Ficou, na verdade, muito tempo só mole. Só? É. Ano passado? Ano passado que eu tava no meu maior vigor físico. Eu tava te vendo? Sério? É sua esposa que tá falando. Então vai, vai, continua, continua. Agora, nem com remédio resolveu? Não, não resolveu. Nem remédio? Com remédio, com médico, com... Vixe. Tomei, tomei. Tomou ontem. Duas vezes, duas vezes. Não resolveu. Não, não... Não subiu, não subiu. Não vai pela Tadala, não. Depois que passou esse período, ele conseguiu voltar a ficar ao normal? Ou foi aos poucos? Ele tava mole? Sim. Bem mole. Tem que ter bastante paciência aí, cuidando. Cuidando. Com a mãozinha. Mas esse negócio de paciência é bem de mulher mesmo, né? Sim. Então... Você é paciente? Eu sou. Você é desconfiada? Bastante. Mas passou essa fase? Passou. Graças a Deus passou. E não teve nenhuma outra vez que foi tão grave, porque essa foi bem ruim. Ah, tá. Então, mas de vez em quando fica mole. Ah, de vez em quando fica. Assim, tenta, né? Tenta, né? Tenta. Ah, vou tentar. Não, tô ligado, tô ligado. Dá um aplauso pra Fernanda aqui. Falando pelas costas, pode girar. Vamos lá. Valdemir. Você tá doido, filho. Valdemir. Porra. Não. Vem na mente agora, né? Ah, você tá doido. Conta uma coisa pra nós aqui. Você é bem direto. Ela curte chupar. Engasga. Engasga. Pode mudar, pode mudar aqui. Olha bem pra frente. Vigia ela, pessoal. Ela engasga. Tenta, tá doido. Então ela não chupa, ela já coloca tudo na boca. Não, ela veio com a conversinha esse dia, eu quero chegar na costura. Falei, que costura? Chupar. 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 Mas vem cá. Quando ela pega isso aí pra chupar, ela prefere chupar com ou sem um plastiquinho? Plastiquinho, Plastiquinho. Plastiquinho. Tem o Samu aí fora, gente. Tô passando o mal aqui. Plastiquinho, você tá doido? Plastiquinho. Ela tira o plastiquinho e vai... Não tem plastiquinho. Não tem plastiquinho. Não, tá louco. É sem plastiquinho. É que ela sentiu o sabor mesmo do negócio. Gelado, gelado. Gelado e duro, né? Porque é duro isso aí. Tinindo, tinindo. Tinindo. Aplausos, Valdemir. Falando pelas costas. Olha pra frente, Valdemir. Fernanda. Ah, é bem tranquilo isso aí, né? Difícil, difícil. É difícil? Deixa eu fazer uma pergunta. O Valdemir deve saber disso aí, né? Não. Ah, não? Não. Então, peraí. Sério? É um assunto muito delicado. Então, mas antes de hoje, quantos mais ou menos você já teve antes? Ah, complicou. Complicou, complicou. Uma média. É que assim. Nossa. Já teve muitos, então? Ah, desde os meus 15 anos. Já teve. Já tem um tempo, né? Então, tô tentando... Não é 15 anos. Anos. Tô tentando aqui fazer um cálculo pra... Mais de 20? Não. Não é 20, não. Não sei. 19. 19 não é 20, né? É, exatamente. 18. Não, 15 não. É porque eu gosto que dure. Esse negócio de ficar trocando o tempo todo não tá comigo. Porque tem temporadas, né? Tem. Não, mas assim, você não precisa ter o top igual aquele outro que você me mostrou. Exato. Não precisa ser daquele jeito. Qualquer coisa serve, às vezes. O que ele mostrou pra você, aquele outro que ele me mostrou? Então, assim, geralmente, o que você faz? Você pega um bom, só que aí vai passando o tempo... Aí vai enjoando também, vai ficando pra trás. Mas aí você fica um bom tempo. Sim, aí você vai ter desejo por outro. É. Aí você troca. Ah, mas você... Você já teve dois ao mesmo tempo? Já. Ah? Só que é difícil. Como é que você administra? Exato. É difícil. Como eu não vi a pergunta, vou assistir o YouTube amanhã amanhã. É difícil, é difícil administrar e... Mas de dois não, dois no máximo. Não, só dois. De uma vez. Só dois. É? Massa. E quando você teve os dois juntos, os dois já chegaram a ficar juntos? Ou você usavam de cada vez? Não. Não, juntos, o tempo todo. Você usou os dois juntos? Sim, sim. Vai. Você e os dois juntos? Claro. Por isso que é juntos, né? Por isso que é juntos. Juntos, 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 o tempo todo. Ah, que legal saber isso aí. Então, você tem um currículo grande com isso aí, né? Tem. Currículo grande. É. Não, mas é o que eu te falei. Eu gosto da coisa que dure. Não adianta ficar... Ai, todo ano tem gente que o tempo todo, todo ano... Que aí fica mudando, né? Aham, eu acho que não. Que enjoa fácil, né? Não, não. Tanto que... Qual que foi o mais tempo que você ficou? Tanto que... Mais tempo. Três pontinhos. Mais de cinco, seis anos. Esse durou, hein? Sim. Eu não gosto de ficar trocando, sério mesmo. Esse ficou até esfolado até, né? Não. Muito bem. Aplausos para a Fernanda aqui, gente. Falando pelas costas, agora com Valdemir para ele. Bora. Ai, meu Deus. A pessoa até... Toda mulher, né? A pessoa até fala. Toda mulher gosta. Bom, eu acredito que seja isso, mas ela... Ela adora quando entra? Adora. Já falaram, ó. Toda mulher gosta. Toda mulher gosta. É, já falaram. Quando você tira, ela reclama? Nossa! Mas já vai tirar? Já vai tirar. Calma aqui. Tem que deixar um pouco dentro, né? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. E ela sempre pede mais? Nossa! Você tá doido? Por você, tudo bem se outra pessoa colocar? Depende. Depende. Ué. Não seria interessante? Não. Não? Não. Ué. Depende do bem. Eu acho que não tem problema. Se outra pessoa quiser colocar dentro, vai ter mais. É, vai ter mais. Verdade. Não, mas não é legal, não. Não é legal, não. Não. Você prefere só você colocar? Sim. Deixa pra lá, né? Ela tem outros meios de arrumar uns negocinhos aí, mas tá bom. Ah, é? Tem uns meios também? É, tá bom. Mas tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aplausos para o Aldeir aqui falando pelas costas. Fernanda, olha lá. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Ah, vocês fazem muito? Muito, muito. Pegar minha... Ele gosta de fazer isso? Ele que me ensinou. Ah, ele que te ensinou? E vem cá. Quando vocês vão fazer isso, ele prefere colocar por trás ou na frente? Ela vai falar na frente, eu tenho certeza. Tenho certeza que ela vai falar na frente. Onde que normalmente ele coloca mais? Atrás ou na frente? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, a gente tava em Itaiaí. Ah, teve hoje já? A gente tava na praia, subiu pra cá e foi atrás. Ah, foi atrás. Então hoje já teve. Já teve. Já teve. Mas foi só atrás ou teve um pouquinho na frente também? Não, tudo atrás. Foi tudo atrás? Tudo, tudo. E era bastante. Ah, foi bastante? Foi bastante coisa. E você prefere que seja atrás também? Ficar mais tranquilo? É mais confortável. É mais confortável atrás? É mais confortável. Ah, prefere. Você tá doido? Valdemir, ela tá falando aqui que atrás é mais confortável. Muito. Você acha também? Deve ser. Deve ser, deve ser. Ela falou que você que incentiva e você que gosta mais. Então você coloca mais atrás. É. Não. É. É. Talvez. Quem sabe. É isso aí. Diz aqui pra mim. Alguma coisa que ele falou? Que te deixou pensativa? Por quê? Ficar olhando. Aqui? Não. Não, sim, sim. Já jogou as coisas que a gente conversou e perguntou. Não, então. Que se ele fica olhando, se ele olha pra trás. Ah, tá. Eu tô falando que ela olhou, tô falando que ela viu. Ela viu, ela viu. Exatamente essa é a sua dúvida? Aham. Não sei. E Valdemir? O que que ela falou alguma coisa aqui que te deixou pensativo? Não. Nada. Você concorda com tudo? Traz, frente, uns 15 na vida, trocando. Sorvetinho. Sorvetinho. Até a costura. Até a costura. Tá certo. Muito bem. Aplausos pra Fernanda, pro Valdemir. Valeu. Muito obrigado. Pode deixar o microfone ali, ó. Mas antes, peraí. Vocês participaram? Vamos dar uma camiseta pra eles. Aê. Vem cá, aqui na frente. Ó. Deixa eu ver o que começa aqui, qual que é. Abate uma pra mim. Que é vitamina. Então, aqui um presente pra vocês. Do camiseta do Falando Pelas Costas. Um oferecimento de Silk Mix Design. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Aplausos pra eles. Pode sair aqui, ó. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque curtiu. Então, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo, comente e inscreva-se no canal. Porque se você gostou, a galera aqui também curtiu, não é? Valeu! Valeu!